Olá, hoje é dia da gente falar em inovação, tecnologia, tecnologia, com um convidado muito especial. Meu convidado de hoje é objetivo, inovador, otimista, natural de Novo Hamburgo, filho do seu Oscar e da dona Dulcia, bacharel em Ciências da Computação e pós-graduado em Holística. O marido da André é sócio-fundador e presidente da Cigã Software Corporativo S.A., com mais de 5 mil clientes, 40 unidades de atendimento em todo o Brasil. O pai do Ian também é sócio-fundador e conselheiro da Venture Aceleradora de Startups e vice-presidente de Inovação e Tecnologia da CI de Novo Hamburgo, Estância Velha e Campo Bom. Hoje teremos uma conversa de peso com o Robinson Oscar Klein. Robinson Klein, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Muito bom estar aqui. É bom conversar contigo e parabéns pelo trabalho que tem feito. Acho que essa divulgação do patrimônio local é extraordinária. A gente acredita muito nas coisas daqui e vocês não são diferentes de vocês. Botaram uma empresa gigante nessa cidade e continuam acreditando nessa cidade. A gente tem um potencial intelectual muito grande na nossa região e tem que ser melhor aproveitado. Já tive a oportunidade de entrevistar dois dos teus sócios e parceiros, teu irmão, Cleito, e o Vanderlei também, é uma honra poder estar falando contigo, que também é muito representante institucional da empresa, à frente, por exemplo, da nossa ACI. Essa veia inovadora que traz tudo o que a gente pode construir e desenvolver e evoluir. Acho que faz parte. Eu nasci com isso e acabo carregando por onde eu ando esse movimento. E se nasceu com isso, você estava me contando antes, que também foi muito oportunidades que foram surgindo dentro do ambiente escolar. É, eu, sei lá, minha mãe sempre diz, né, ela tinha que cuidar, se ligasse uma chave de fenda na minha mão, eu desmanchava a casa, né, depois a pressão para montar de novo era grande. Mas, assim, eu fui muito autodidata, estudei muito, né, desde pequeno, eu era muito ficcionário de leitura, colecionava as revistinhas de eletrônica todas eu colecionava e tal. E aí, depois, na Liberato, eu tive a oportunidade, então, de viver esse mundo da eletrônica, de entender um pouco mais, né, não só de desmontar as coisas, mas conhecer como funcionava. E, enfim, foi um aprendizado muito bom lá. A gente, né, a gente, né, a gente introduziu a questão da eletrônica, era um curso de eletro na época, não existia eletrônica ainda. E tive o prazer de participar e ser premiado na primeira Mostratec, que é um evento internacional hoje, né, uma referência para o Novo Hamburgo. Ocupando os pavilhões da nossa FENAC. É, não, imagina, né. Na época, lá dentro do... Ah, lá no ginásio. Já era no ginásio. No ginásio, é, inauguração, acho que foi o primeiro evento. Vocês são quatro sócios? Quatro sócios. Os quatro são filhos da Liberato. São quatro filhos da Liberato. Isso é uma coisa que é sempre importante destacar. Olha os valores que a gente tem na nossa cidade, né. E, por exemplo, nós temos um bom contingente de profissionais lá na empresa que são egressos da Liberato e pessoal muito bom, no geral. Que hoje trabalha essencialmente com desenvolvimento de software, que nem é um dos principais valores que a Liberato desenvolve. É, o curso de eletrônica, ele veio a reforçar isso, né. Ele prepara já bastante para isso, né. Mas, realmente, é um... Eu comentei no início, né, da qualidade de recursos humanos que a gente tem aqui, que é isso, né, o nosso negócio. O negócio de tecnologia, essa transformação digital depende de pessoas, né. A gente fala muito transformação digital e eu tenho feito muitas palestras sobre o assunto e eu falo que é transformação digital dos negócios e das pessoas. As pessoas são essências disso. Eu acompanhei vocês ali na vereadora Dom Rodrigo de Oliveira se ramificando. É um prédio grande, né. Era um prédio grande, mas daqui a pouco estava na casa do lado, na casa do outro lado. A gente foi me tomando conta quadra, assim, mais ou menos, né. E hoje estão com uma sede moderníssima, né. Esse ano passado fez 35 anos. Parabéns a todos vocês, a todos os colaboradores. E, claro, não puderam fazer a comemoração que gostariam. Ainda não deu para inaugurar, hein. Nesse momento. Vai chegar a hora. Nesse momento que a gente ainda vive. Mas hoje são quantos profissionais aqui em Novo Hamburgo? Nós temos próximo de 300 pessoas, 290 pessoas aqui nessa sede de Novo Hamburgo. É uma sede de cinco andares? São cinco andares. Próximo, né. No bairro ideal ali, né. Sim, ficamos próximos de casa ali. É Guarujá ali, a rua? É Duque de Caxias. A Duque. Caxias 250. A gente procurou um local que fosse, né. A gente tem a ideia do hub, né. A gente construiu um hub, então tem que ser um local de boa logística, do lado do metrô, rodoviárias, rodovias de acesso e, ao mesmo tempo, um local com determinada tranquilidade, né, sem barulho, para poder ter a concentração e ser um local de inspiração, né. A proposta do hub de inovação é essa, né. Atrair aí energia. E o ambiente colaborativo que vocês trabalham em vários lugares do Brasil há muito tempo já. Esse modelo é de vocês há muitos anos. Um modelo que a gente chama de parceria justamente para isso, né. Para ajudar a construir novos negócios, novas oportunidades e que interagem, né, no sentido de se apoiar. A gente tem hoje, é um modelo similar, um modelo de franquias que trabalham no Brasil inteiro, né. Então a gente atende hoje mais de 5 mil clientes com algumas unidades próprias e vários parceiros aí que contribuem, então, para entregar essas soluções para o cliente, né, para ajudar aí a formação de profissionais no Brasil inteiro. Como é que se deu o teu engajamento comunitário, em associativo, como é, por exemplo, essa participação na CI? Acho que o próprio movimento, né, de estar fomentando e instigando a região, as empresas, os empresários, para a inovação, para criar novas oportunidades, acabou me levando. Eu já fazem, sei lá, 20 anos que eu estou envolvido com a CI de alguma maneira, né, nos últimos 15 anos lá, né, boa parte deles como vice-presidente. Mas eu também tive envolvimento com várias outras entidades. Eu fui presidente da SESP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação, presidente do Conselho das Entidades de Tecnologia da Informação. Então, assim, tem um trânsito na área associativa bastante grande, né, porque eu entendo que isso ajuda a reforçar o ecossistema. A gente, o Brasil, precisa disso, né, a gente tem que estar mais atualizado tecnologicamente, usar melhor as tecnologias, porque isso agrega produtividade, mais oportunidade de emprego, melhor remuneração. Então, é um contexto todo aí que ajuda, né, contribui com esse crescimento. Essa visão que hoje tu impressa com mais clareza para todos nós, né, de ecossistema de inovação, de tecnologia, ela é ainda muito nova para todo mundo. Mas imagino que tu ter falado disso lá atrás tenha sido ainda mais assustador para algumas pessoas, né. Hoje é mais fácil conversar sobre esse assunto? É, quando a gente começou a fazer software, as empresas não tinham nem computador ainda. Imagina. Então, a gente tinha que chegar num cliente, numa empresa, convencê-lo a comprar um computador para depois poder vender o software, né. Hoje o mundo é outro, né. Hoje a gente está falando sobre transformação digital, que é um tema que eu tenho trabalhado muito, estou falando, é o sexto ano que eu trabalho esse tema, transformação digital, deve ter feito uma centena de palestras sobre o assunto e ainda as pessoas têm muitas dúvidas. Mas esse é o papel, né. Esse é o nosso papel de levar isso, desmistificar, tirar o medo da transformação digital, mostrar que isso é muito mais oportunidade, né, do que, muita gente tem medo disso, né. Então, na verdade, isso, toda tecnologia que é desenvolvida, ela vem para beneficiar o ser humano. Ela só faz sentido se for melhor para o ser humano. Porque o único consumidor efetivamente da tecnologia somos nós. e as pessoas olham assim, pô, mas esse negócio vai tirar o meu emprego. E justamente é o contrário, né. Quem não usa tecnologia é que acaba ficando desempregado. Então, a gente tem que mudar esse cenário e isso faz parte, eu acho, desse trabalho comunitário, de levar informação, de multiplicar, fazer conhecimento. E existe hoje uma das carências desse mercado no mundo é profissionais. Hoje, no Brasil, a gente fala em torno de 200 mil vagas em aberto nesse segmento. Só nós temos 50 hoje. Oi? Quer dizer que se tu tivesse 50 pessoas no mercado, tu estaria pronto para admiti-las nesse instante? Hoje nós temos, para ser preciso, 51 vagas em aberto. 51 vagas em aberto. De profissionais da área de tecnologia, não só de tecnologia, tecnologia e gestão. Porque o nosso negócio é software e gestão. Eu tenho aquele pessoal que trabalha no desenvolvimento do produto e aquele que entrega, que leva o cliente, que tem a formação na área de administração, contabilidade, ou informando nessas áreas. Tem oportunidade, sim. E quando se fala da área de tecnologia, a quantidade de vagas hoje no Brasil é gigantesca. E no mundo é muito forte. Então, o fomento a criar novos profissionais, a criar formação, a dar força para essas escolas que estão trazendo educação, acho que é fundamental para a gente realmente poder ter uma qualidade melhor nesse ambiente. Porque, realmente, a remuneração nesse setor é muito boa. Pois, então, a gente está falando de um espaço em que, de um ecossistema, a terminologia que vocês utilizam, que tu já te apropriou dela hoje aqui, limpa, com bastante conforto, com uma possibilidade de trabalho, assim, muito boa, com empregabilidade plena e que com uma taxa, com um valor de salário, de gratificação, com benefícios muito acima do mercado. A Cigã, ela está agora, estou falando, 14 anos, todo ano sendo premiada como uma das melhores empresas para trabalho do Brasil, das melhores na área de TI, a quinta melhor do Rio Grande do Sul. Imagina. Então, a gente tem um trabalho bastante forte nessa área de recursos humanos e, realmente, a gente cresce porque faz um bom trabalho nesse sentido e gera novas oportunidades. Perfeito. Desenvolvendo novos talentos, novos valores. Então, um dos papéis nossos é a formação. A gente tem uma universidade corporativa para formar, então a gente busca também pessoas que têm interesse e estão começando para formar. também é um papel importante que se desenvolve lá. Muito bem. Quero falar de ACI e de Venture, desse universo gigante, enorme, fantástico, para algumas pessoas ainda fantasioso, o que é impressionante, só porque elas não dominam o tema, mas acho que é uma coisa de outro mundo, ou que não é bem assim, ou que não existe, que é esse ambiente de inovação dentro da academia e apoiado pela iniciativa privada. Na volta do intervalo, hoje, numa conversa de peso com o Robinson Klein. Legenda Adriana Zanotto Nós somos o novo, mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. Hoje, as necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. De volta para uma conversa de peso. Hoje, recebendo o presidente da nossa Cigã, Cigã Software Corporativo SA e vice-presidente de Inovação e Tecnologia da CI. Também sócio fundador, conselheiro da Venture Aceleradora de Startups. Robinson Klein. No oferecimento de Cicred, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, a que você vive o conhecimento. Aliás, a Faculdade INH, que tem dois cursos de tecnologia maravilhosos. E Mercator Feiras e Eventos. A gente tem um encontro marcado na Zero Grau, em Gramado, no Serra Parque, em novembro. O apoio de Locufer, fechaduras e acessórios. O Robson, conversávamos um pouco do teu trabalho, da nossa Cigã, nossa aqui, de Novo Hamburgo para o mundo, dessa chegada de vocês à nossa Liberato, da tua participação lá na primeira Mostra Tech e teu espírito associativo, que te levou a entidades daqui e de fora. Como é que é essa tua participação dentro da CI, como vice-presidente de Inovação e Tecnologia? A gente sempre fala que Inovação e Tecnologia não necessariamente são a mesma coisa. Não, não, certamente. Mas, normalmente, a gente associa uma coisa à outra. É, é um... As grandes lembranças de Inovação vêm da área de Inovação e Tecnologia, né? Mas, de fato, eu posso inovar na televisão, posso inovar numa forma de fazer uma comida, uma forma de me comunicar, enfim, Inovação. Tudo que é novo, tudo que agrega valor, esse é o conceito. Às vezes, para explicar bem, eu faço comparação de invenção para inovação. Invenção é quando a gente gasta dinheiro para ter uma ideia, né? E inovação, quando a ideia gera dinheiro. Então, é os dois lados da moeda. Mas, eu acho que esse é o papel, o fato de ter essa experiência e ter trabalhado inovação. Eu estava falando da primeira amostra Tec, né? Isso foi lá em 85, 86. Eu fiz um projeto lá, que era um software que reconhecia comandos vocais e executava comandos, ligava a máquina, motor, lâmpada. Trinta e tantos anos atrás. Já falava em automação. Já falava em conversar. Hoje, a gente fala com... Inteligência artificial? É! Não existia esse termo ainda na época, mas... Conseguia conversar com a máquina, ela respondia e executava funções. Hoje, ainda, essa tecnologia está amadurecendo. A gente já fala com o celular, mas ainda assim... Quer dizer, hoje eu descubro que aquilo era muito inovador. Na época, nem inovação existia. E a venture e a ideia de acelerar startups também vêm por aí. Então, todo esse trabalho acaba sendo importante para a comunidade. Então, o fato de poder estar atuando junto a uma entidade, levando essa cultura para a cidade, para dentro da comunidade, me atrai. Eu acho que é importante isso para que a gente possa realmente contribuir também com o crescimento de toda a região e, obviamente, todo mundo ganha com isso. Então, acho que a CI captou bem isso. Eu tenho estado lá contribuindo há muito tempo e com uma dedicação muito grande no sentido de tentar criar um ambiente fértil para a inovação na nossa região. E o tema atual é tentar criar um modelo de inovação aberta aqui na nossa região. Eu acho que o modelo de parques é um modelo já superado, um modelo que, embora a gente não tenha conseguido criar um grande parque aqui na nossa cidade, a gente está cercado de bons parques aqui. E o modelo atual, que eu acho que tende a gerar resultados muito grandes no futuro, é trabalhar inovação conjugada entre as empresas, unir as diversas partes da cidade, entidade, universidade, empresas, e juntas desenvolver grandes projetos. Porque se tem um segredo na inovação é que ninguém inova sozinho. Eu costumo falar muito lá na empresa, às vezes surgem discussões, e quando dá as faíscas é aí que vem inovação. É a troca de ideias, o conflito de ideias que surge a inovação. A gente tem que aproveitar esses momentos para... O hub, ele precisa para ser hub ou um cluster, precisa estar juntinho para ser denominado assim, para ter esse ambiente que tu fala? O conceito de hub, o hub é aquilo que une... Mas precisa fisicamente estar junto? Não, a ideia da inovação aberta é justamente essa. Não precisar mais ter um ambiente único para gerar a inovação. A inovação aberta é quando eu consigo unir partes diferentes em prol de um mesmo objetivo inovador. E normalmente isso funciona melhor, porque a inovação parte desse princípio que eu preciso de ideias diferentes, de competências diferentes que se unam com o objetivo comum. E a gente tem demandas comuns na cidade. A gente tem problemas comuns. E juntar entidades, empresas, instituições, governo, academia, em prol de um objetivo comum, e juntar essas energias para gerar algo inovador, que às vezes uma unidade só não consegue executar, é o princípio do Open Innovation, que se construa em conjunto e se tem os benefícios em conjunto também depois. Muito bem. Então, acho que isso é um engajamento, é uma meta minha hoje dentro da entidade, junto ao município, de atrair, então, aquelas pessoas, aquelas entidades que se engajem nesse propósito. Que já somos efetivamente um polo de inovação e de tecnologia também. O Hamburgo é uma referência hoje em termos de tecnologia, embora a gente não tenha o conceito de parque bem estabelecido, mas a gente tem grandes, boas empresas que investem em tecnologia, que desenvolvem tecnologia. Mas ainda, talvez um pouco pela nossa cultura, ainda são projetos muito isolados. A gente ainda tem poucos projetos em conjunto. Acho que esse vai fazer o diferencial para a gente ter aqueles grandes projetos, realmente, colocar Novo Hamburgo no mapa do mundo. Como faz para alimentar esse universo? Porque a gente vê essa gurizada que está saindo da escola ainda muito distante dessa realidade. A tecnologia faz parte da vida delas naturalmente. Muitas vezes não são preparadas ou orientadas para enxergar isso como um desenvolvimento, ou alguns segmentos como o negócio que elas podem levar para a sua vida. Me parece que alguns ambientes são mais felizes em gerar força para ter ali a ideia de concepção de uma startup, de coisas assim, mas parece isso ainda muito mais próximo dos cursos técnicos e tal. A escola, de maneira geral, tradicional, conservadora, como a gente conhece, me parece que ela não é ainda combustão para essa tua ideia. Quando a gente fala de inovação, a gente tem que desmistificar um pouco isso. Parece que inovação é criar um novo smartphone, criar um novo aplicativo de classe mundial. Não vai ser todo dia. Não, isso... As grandes inovações aconteceram quando a gente inventou o fogo, a roda, o computador, a internet, o smartphone... O ar-condicionado, eu adoro. Ah, maravilha, imagina. Esse é o propósito da inovação. Se a inovação não traz conforto para o ser humano, não é uma inovação. E a inovação dá certo quando ela faz isso. Por que os aplicativos de transporte, os aplicativos de... Pegaram também? Melhor, mais barato, mais rápido. Se fosse mais caro, mais difícil, mais demorado, não... A ideia é morto. É isso, existe um... Eu tenho desenvolvido nessas palestras de transformação digital e, obviamente, cada vez que você vai falar sobre o assunto, você aprende um pouco mais, estuda um pouco mais. Existem, assim, quatro pilares fundamentais para isso. O primeiro é engajamento. Então, quando eu consigo engajar as pessoas, seja qual o projeto que eu tenho, ele vai para a frente, porque as pessoas querem aquilo. E quem está desenvolvendo e quem vai usufruir. O segundo é empoderar para que as pessoas se sintam capacitadas de usar aquilo lá. E aí a automação acontece e vem a transformação. E é um ciclo. Depois que a gente toma gosto por isso, não para mais. Eu continuo te provocando. E como tu faz um jovem trabalhar no desenvolvimento de tecnologia? Por que a gente não está fomentando lá na escola isso? Na base. Uma coisa é tecnologia e outra coisa é inovação. Perfeito. Então, a gente tem que deixar claro, às vezes, não é só a tecnologia que está ligada em inovação. Eu posso inovar em saúde, química, dia a dia, no meu trabalho. Posso fazer um calçado inovador. Mas a tecnologia tem por base um perfil de profissional que trabalha no conceito de ciências exatas. Então, e a gente desenvolve a lógica, por exemplo, nesse negócio fundamental. Eu gosto da matemática, o primeiro passo para pensar assim, eu vou trabalhar com tecnologia. O computador faz isso. Como? Puta. É matemática pura. E aí, mas eu não sou bom de matemática e gostaria de atuar na área de tecnologia. É possível? Como eu disse, dentro do nosso negócio, eu busco profissionais de gestão, porque se eu preciso trabalhar tecnologia, eu posso ser bom, criativo, eu preciso ter, e o X, como a gente chama, user interface, né? Eu tenho que ter uma interface boa, não preciso ser programador para isso, para desenhar a interface. Eu preciso conhecer aonde eu quero chegar, como é que o usuário se comporta. Então, tem que trabalhar a questão comportamental. Eu tenho o uso da tecnologia, ele é muito mais fácil do que fazer a tecnologia. A gente precisa de muitos usuários de tecnologia. Eu costumo dar exemplos. ontem eu fiz uma palestra, o dia do contador, para 1.200 pessoas da área de contabilidade, que é um evento em homenagem ao dia do contador. E eu estou dizendo, o contador tem uma característica que é muito valorizada, que é assim, ele permeia todas as empresas, ele tem experiência dentro de cada empresa. Então, ele consegue enxergar as boas práticas e levar para a frente. E essa é uma característica para a área de tecnologia, entender quais são as demandas que existem. E aí, esse profissional, então, que vai permitir, vai usar a tecnologia, eu levo, sei lá, 5 anos para formar um profissional em tecnologia e levo uma semana para ensinar ele a usar a tecnologia. Então, não é um bicho de sete cabeças. Não precisa ter medo. Se eu quero entrar na tecnologia, estuda um pouco e é fácil de entrar. Então, o aluno que quer ser um desenvolvedor de software, sim, esse precisa conhecer matemática. Agora, se ele quer ser um web designer, ele já não existe tanto. Ele é um criativo. É criativo, exatamente. Então, em pessoas, a área de psicologia, as redes sociais. Perfeito. Ali é psicologia, né? A rede social, ela trabalha para viciar as pessoas ali. Verdade. Então, tem espaço para todos os profissionais. Mas, ainda tem um caminho a ser galgado, né? Para que as pessoas realmente se interessem e busquem profissões, porque muita gente acha que é difícil e, na verdade, não é difícil. Muito bom. Tive a oportunidade de entrevistar o presidente eleito da CI, né? E é muito bacana ver essa sequência da renovação que vocês estão promovendo, né? De gente com perfis diferentes, jovens, da nova indústria, né? Da tecnologia, de novos negócios, de inovação, sobretudo. Acho que a gente está novamente bem representado, né? Que é muito bem representado, né? E tem aceito muito bem essa questão da transformação digital, da inovação. E uma coisa que eu consegui levar para a CI, eu acho que é um movimento que as empresas, né? As entidades todas viriam adotar, que é... Inovação não é um trabalho de uma equipe que trabalha num canto da empresa. Não, inovação ela é transversal. Ela tem que estar em todas as áreas. Tem que ter inovação na área financeira, na área administrativa, na área de produção e também na área de tecnologia. É, então esse conceito tem que ser transversal. Então, hoje já não se tem mais dentro da entidade um comitê. Todos os comitês têm que falar de inovação. Da indústria, do comércio, serviço, exterior, relacionamento. Todos têm que inovar. Então, ele é uma mudança de... Não falamos muito de venture, mas eu deixo o convite para as pessoas recuperarem lá no nosso YouTube a conversa de peso que eu tive a oportunidade de fazer com o Sandro Cortesia, né? Que é o CEO, né? O CEO. Que está ali à frente desse time, né? Trocando para esse time e que acho que é também uma conversa esclarecedora, tanto sobre inovação quanto sobre essas novas tecnologias e novas oportunidades que esse universo tecnológico tem para oferecer para essa juventude estar chegando aí. Tem oportunidade para todo mundo. Mercado gigante, fantástico, em plena expansão, né? Muito grande. Impossível prever todas as possibilidades que vêm pela frente, né? Fatalmente tudo será completamente diferente daqui a alguns anos. A única certeza que a gente tem é que vai mudar cada vez mais rápido. Bom, para quem não gosta de mudança, essa decuia é isso. Agora tu vai deixar alguém sem dormir essa noite aí. Não, não, não. Obrigado, Robinson. Ela só faz sentido se nós estivermos participando, né? O computador não compra computador, é a gente que tem que trabalhar com a tecnologia. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Adorei essa conversa. Hoje numa conversa de peso com o presidente da Cigã, software corporativo, a Cigã de Novo Hamburgo aqui, gerando 300 empregos só aqui dentro da cidade, mas também espalhado no Brasil e afora, vice-presidente de inovação e tecnologia da nossa CI e sócio-fundador e conselheiro da Venture, aceleradora de startups. Robinson Klein, continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. E aí E aí E aí Obrigado.